Rapaziada, atenção, olha o cliente no local, traseirinha, baúzinho, bom salve, boa cachoeira, a doze do banco, é, que vem, tenho quase certeza, só se o Rafa colocou outros, outros parafus, a traseira nova pode deixar daquele jeito, porque essa aqui está muito morçada, não tem nem onde vai ficar a placa, opa placa, o Rafa é osso também, do grau Rafa, aí, tem que tirar esse bagulho também, não tem, vê se é a doze mesmo, primeiro, vê se é a doze, do banco é, certeza? uhum é, é, olha, daqui tem, lá de dentro, lá de dentro, tem um a oito, acho que é quatro, oito, tem a outra aí, Fabian, olha a outra, já é, quatro chaves, vai desmontar um XRI, vocês vão ver a traseira, a traseira é dois peixes, Onde é? Eu tenho que colocar esse aqui pra ele também. Vai, João, é que quando a gente tá louca. Vai tirar esse aqui primeiro? Não, tira primeiro o banco. Primeiro o banco. Vai colocar o casal sim? Vai, tira primeiro o banco. Matheus, esse daqui tá pra não ir lá. Vai, João. Caralho, mãe. Vou sair da isca, pessoal. Vamos virar Zé Povinho. Pague as cintagas, que divindade. Eu tô no carro dormindo. Essas aqui, mãe. O quê? Essas aí você burra, hein? Então vai ser duas, vai ser dez. Dez não. Você é louco, hein? É duas. Só se o Rafa falou que eu tô confuso. Olha aqui, ó. É esse daqui? Ó, tem um que tá sem já. Tô vendo daqui. Então, e o outro lado é dez. Ainda são ele dez também, vai ser oito. É dez? É ali. É, ele trocou. É dez ou oito? Oito. Calma, deixa eu ver. É esse que é o do banco mesmo? Nunca desmontou esses aí. É do banco. É oito esse aí. Nossa. Acabou de virar a vinha. Nossa, não esqueceu desse bagulho chapã aqui, ó. Do lado. Caramba. Eu, mané, não fui pra fazer isso. Ó, eu nem fui pra comprar nada. Fui, mané, vou ver só o bagulho de chapã. Se tiver, eu vou comprar. Não, é isso. Vou só comprar a Paulinho. Comprei baú, comprei traseira e não comprei o baú que eu fui ver. Nem perguntei ainda, pai. Gostou o quê? Gostou o quê? Uns duzentos reais, né? Pois... Cento e trinta do baú com a chave. Olha aí, pra vocês verem como tá barato. Cento e trinta do baú. Fala essa traseira completa quanto você pagou. Só fala. Completinha, ó. Vem até parafusos tudo, ó. Os parafusos tudo. Até da placa vê, ó. Quantos? Cinquenta. Cinquenta reais, viu lá, né, filho? General é o lugar. Eu vou colocar um baú desse aqui na minha ainda, rapaziada. Pode escrever aí, ó. E o suportezinho GIVI, mano. É que eu tô sem dinheiro ainda, filho. Ó. Dá atenção pra um bagulho que ficou achado. Pelo amor de Deus. Você tava fazendo uns cotumbancos com um parafuso, parceiro. Mas a minha aqui não tinha nenhum. Ah? A minha não tinha nenhum. Quer fechar um botão? Puxa, a minha não tinha nenhum, filho. Puxa, a minha não tinha nenhum, filho. Ó. Ó, dá atenção. Ó, tá com o fio que está lá. Cê não tava assim. Mané, mas é só isso aqui, ó. Mané. É agora sim vai zoar, filhão. Vem aqui pra você ver. Agora sim vai zoar. Até lá falta uma capa. Vai. Ó. Cê vai tirar agora... Esses dois oito. Esses dois oito também. Vai... Nossa, vai ter que tirar essas carenagens pra tirar as alcinhas. A minha alça que tava lá no carro tava estoura, hein. Vai. Vou querer tirar a põeira aqui em cima. Caso, eu só vou querer tirar de qualquer jeito. Pra você tirar mais disso. Aí, pessoal. Mas voltem aí, ó. Paulinho deixa lá a próxima alcinha que eu vou colocar... Um pouco comida ou deixa essa... Não, não. Cê é louco. É assim esse jeito. Só pro Rafa, só, filho. Isso eu vou deixar pra ele. Cê é louco. Falei, meu. Nem tem outro baracuzo mais. Então é isso, Rafa. Cê vai comer as pontas das alcinhas. Vai comer a ponta da traseira? Hã? Não. Vai comer a ponta da traseira. Mano, quando tiver terminando aqui eu já mostro pra vocês. Tchau. Obrigado. Olha, rapaziada. Dando atenção. Como que já tá. Cê tá louco. Nossa Maria, ó. Mano, cadê essa alcinha? Dá aí pra fazer comparação aqui. Vem aqui. Ó. As que tava. Vem aí, filho. Vem. Ó, pra começo, ó. Quatro buracos que tem nesse aqui pra tocar os parafusos, ó. Quatro. Um, dois, né? Não, nenhum. Um, dois. Dois. É do mesmo tamanho, rapaz. É o mesmo alcinho, ó. O baú que comeu isso aqui, ó. Cê é louco. Pra cima. Muito grau envolvido. Cê tá amarrouco. Cê tá doido. Vamos montar, se eu montar, quando já tiver tudo como. No esquema. Bala. Macho. Bauzinho. Ah, não. Esqueci de falar. Nós comprou o baú, ó. É. Cheguei de trás aí. Mostrei aqui. Mostrei, mostrei, mostrei. Ó. Vem assim, ó. Completinho, ó. Mostrei a chapinha aqui embaixo ainda. Vem como é que vem embaixo. Vem como é que vem embaixo. As quatro. Só que eu acabei de tirar um, ó. Aí, ó. Vem o baú também. Zero. Pô, deixa eu cair cinco. Um beijo. E foi por quanto, Rafael? Pagou? Cento e trinta. Cento e trinta, tá? É um beijo. É isso. Vamos montar aqui e já dá mais volta. E, rapaziada, ó. Sem traseira, o bagulho já ficou bem louca. Ai, seu marido. Pauzinho Gile. Ai. Agora eu vou montar a traseira. Um macho. Mano, o bagulho vai ficar feio. Olha aí, família. Deixa eu falar. Dá uma dica pra grafitar o bico assim, ó. Que que eu grafito nesse bico? Grafito aqui. Grafito é sua cara. Sua zoria. Eu tenho outro bico desse. Que que grafito? Sua cara. Deixa opinião pra ele aí. É nóis. Terminado de montar aqui. Traseira. Ó. Traseira do bagulho ficou feio chamada. Tá faltando só o quê? Traseira ficar na metade da metade. O que você vai fazer pra acontecer isso? É, dá uns graus agora, né, pessoal? Fica vendo, viu? Aqui, ó. E vou comprar outra pra mim quando eu aprender, viu? Não viu, né? Ó, segura. Votem aí. Ficou feio com essa traseira grande ou não? Ficou feio não, né? Ficou horrível. Antes do grau, filho, deixa o like aí e comenta se eu vou ralar ou não. Se você vai ralar. Ó, devida tudo. Vou paraha proiste o... Lang initially? É,rai vai pra. É. Tchau, tchau. Mãe, gente, tchau. Opiado é tão bateria. Ó, empaia tocariou até o mesmo få. Vão pra chegar lá. Gostar é um jeito de novas. Tá bom. Tá bom, tipo, que tchau retardado num lato e tamta ele só. Tchau é agora? Ah, claro! Quando não começa a grão nessa rua é assim, parece de monte Pessoal, estava com baú Eu tirei o baú Olha o que ele já fez no baú Tirar o baú, estou olhando o baú inteiro Abriu, filho, a tampinha saiu Para quem votou que ele não ia ralar, perdeu Quase Saiu a tampa? Saiu a tampa de pianto Ele ia ficar bravo, porque eu não ia vir errado Já apareceu ali, Zé Povinho A gente está gravando, sobe e desce A traseira nova para ele nem está gostando Ele ia subir a outra rua para dar um desbaratinho Eu vou te ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De suporte. Olha como é que já tá a traseira lá, ó. Só os cabelinhos. O que é? Olha, viu? Olha, o baleiro estava a zero, pessoal. Zero, tá? Para quem votou aí que ele não ia ralar, olha... Aí rapaziada, atenção! Quem acha que eu devo comprar uma XRE para virar... Mano, a minha alta deixa descansando só, só para os graus de final de semana. A XRE devia ser para os graus da semana. O que é bike, fio? Minha alta é como durona... Joga para o lado, para o outro... Rala estrivo, corte de giro... Mano, o bagulho é muito bike, João. Só uma horinha toda que a gente já viu aqui, a parada. Não disse para o campeonato. Solta na mão do pai mais um dia. O corte de giro original... Aqui vive, tá? Aqui não quebra. Cadê? Vamos colocar o bagulho. Atenção, o bagulho ficou chave. Vou colocar um na meia, rapaziada. Tem que acertar a trás primeiro aí, Polinho. Os encaixes de trás. Aí, já era. Estava falando para o pessoal, Polinho, olha o que você fez. Ainda ralou torto ainda. Quer que rala certo? Nossa, o bagulho ficou com... Mano, só esse traseiro aqui não viveu. Fala aí nos comentários. Vai diminuir, fala aí pessoal. Tão Tomo, cavalo de troia. Uma nave. Volte aí, ficou da hora com o baú. Ficou sem baú, com a traseira desse jeito, ou um pouco menor. Marcha. Você tá achando que virou votação aí? Tá ligado, esquecido. Vem aí. Já dá um salve. Deixa aquele like. Se agradece, estamos juntos. Olha os trabalhos. Olha a mão. Agora vai lá, se amostra aí, vai. Anda, se amostrado, velho. Vai, amostrado, velho. Cadê a chave de baú? Já pede like aí, comenta e já era. Cinco mil likes. Você só pede cinco mil likes, cara. No último não bateu, tem que bater. Então vai, pede o quê? Cinco mil likes aí, ó. E... Mais o quê? Esqueceu, parceiro? Vai lá pra vó assistir, pra tia, pro tio, pro bisneto. Entendeu, né? Vai dar aquela visualização, tá ligado? Fortalece. É nóis. Tamo junto. Marcha. Tchau, obrigado. Boa bolinha querendo aparecer no vídeo. O quê, papão? É o quê? Falta! Tchau, tchau Tchau, tchau